A Polícia Civil indiciou um motorista por homicídio doloso quando há a intenção de matar pelo acidente que causou a morte de dois jovens da BR-116 no dia 17 desse mês. O Miguel Brás, Miguel Brás, é Miguel, eu não vou ler seu sobrenome aqui, mas é Brás. O Miguel Brás vai explicar esse caso. Ô Miguel, esse caso vem repercutindo aqui no dia a dia do nosso jornalismo, né? Boa tarde pra você, informação. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde para todos que nos acompanham. É verdade, viu? Esse caso ganhou uma repercussão tremenda. Pois bem, além do crime de homicídio doloso, a Polícia Civil também indiciou o motorista por embriaguez ao volante e também por haver fugido do local, como prevê o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Inhapi e o inquérito foi remetido à justiça com pedido de prisão preventiva contra o homem de 51 anos. Como já foi adiantado e também noticiado aqui nos nossos telejornais, o acidente foi no dia 17 de maio, na BR-116, na cidade de Ubaporanga. Na ocasião, as vítimas foram Luana Aparecida e Eiran Garcia. Elas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por uma caminhonete. As investigações ainda revelaram que o motorista, causador da tragédia, estava em alta velocidade, realizou uma ultrapassagem e, com isso, acabou batendo com a moto. O casal morreu na hora. Portanto, o motorista só parou quase 400 metros do local do acidente. As vítimas, como já disse, morreram no local. A perícia fez todos os trabalhos e constatou que a Luana estava grávida de quatro meses. Portanto, o veículo conduzido pelo motorista, que é esta caminhonete que aparece aí nas imagens, continua apreendida para que figure como mínimo indenizado às famílias das vítimas. As investigações ainda apontaram, Nico, que o investigado dirigia de forma ininterrupta pelo menos um mês, estando, portanto, física e mentalmente cansado. E, por consequência disso, ele não estava apto para a condução do veículo. As investigações também revelaram que ele fez uso de bebida alcoólica durante as cinco da manhã até as nove da manhã. Ele chegou a ser preso temporariamente, mas acabou pagando a fiança no valor de R$ 3 mil e foi solto. Portanto, o inquérito já foi concluído, remetido à justiça e agora a polícia representou pela prisão preventiva desse motorista de 51 anos. O caso, só resumindo, este acidente foi na BR-116, na cidade de Ubaporanga, aqui no Vale do Rio Doce. Portanto, com certeza, mais para frente a gente terá mais informações, novas informações sobre este caso que repercutiu aqui na nossa região. Nico? É, foi uma tragédia que causou comoção, né, Miguel? A gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso aqui. Obrigado, viu, por sua informação. A gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso aqui.